A presidente Dilma Rousseff anuncia que a tabela do imposto de renda será corrigida em 4,5%, índice que é muito criticado, uma vez que está muito defasado em relação à inflação oficial. O advogado especialista em direito tributário, Alexandre Limiro, diz o que isto representa na prática. Uma medida bem inócua, o objetivo inicial seria atualizar a tabela do imposto de renda, porque com essa tabela se tem o enquadramento da carga tributária que cada trabalhador brasileiro vai ter que pagar. O problema é que essa atualização na prática não está refletindo a inflação, ela está ficando nos últimos anos, desde 2007, só a 4,5% ao mês, sendo que a inflação, como nós temos acompanhado, tem ficado na casa de 6%. E isso, com o somar dos anos, acaba fazendo com que, principalmente aqueles que possuem menor renda, menor poder aquisitivo, estejam sendo majorados à quantidade de imposto de renda que estão pagando. Então, infelizmente, vem na contramão essa atitude do governo, porque acaba por incluir mais pessoas com pouco poder aquisitivo na alta complexidade e obrigação de pagar essa carga tributária alta que todos nós temos. Alexandre Limiro fala ainda sobre a defasagem de 61,42% em relação à inflação oficial e dá exemplo prático da perda do trabalhador. Desde 1996, se nós formos comparar, nós teríamos aí uma defasagem absoluta. Então, para ilustrar, em 1995, final de 1995, 1996, um trabalhador que ganhava cerca de oito salários mínimos, que na época era R$ 900, não pagava imposto de renda. Hoje, esses oito salários mínimos correspondem a R$ 5.700. Essa pessoa, então, nos dias de hoje, está pagando cerca de R$ 802, sendo que, se houvesse essa correção da forma como se esperava, essa pessoa estaria economizando R$ 800 por mês. Estudo do Sindifisco observa que a discrepância crescente penaliza os contribuintes de baixa renda e revela ainda que quem ganha até R$ 2.761 por mês deveria ser isento de imposto de renda. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio.